Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 9 horas e 38, 28 de 4 de 2023. Nós temos o tempo nublado, choveu durante a madrugada aqui em São Paulo, 18 graus. Eu desejo um excelente pregão a todos. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro do Racional do YouTube, depois a gente fala do mini dólar, a rolagem. Mini índice na tela. Apesar de não existir esse gap, eu tenho insistido nessa abordagem, aqui no Broadcast está correto. Então vamos lá. A gente pode entender, seja em um programa ou outro, como Arame Cross, formado pelos candles dos dias 26 e 27, e hoje uma mínima mais alta que ontem. Então a máxima deve ser superada, sendo essa máxima 104 e 700. Então deve ser superada daqui a pouco. Então eu tenho um Arame Cross individualmente, e um Arame Cross em conjunto individualmente, um Doji. Quando eu trago aqui a tela o 30 minutos, existe claramente uma simetria. Alguns vão falar, ah, é um padrão diamante. Mas o que importa para nós é, é uma simetria autista, porque se eu traçar... Eu sempre me, digamos assim, me concentro naquilo que é importante. Então o que é importante aqui... Aqui é o que o professor chama de padrão do avião, né? Parece um avião aqui, um monomotor. E a ideia é de alta. Porque se a gente colocar aqui, sei lá, um papel carbono, a galera que é mais velha sabe do que eu estou falando. Os mais novos não, ficava aquele cheiro de álcool, né? Quando a professora usava ali o mimeógrafo para fazer cópia das provas, enfim. Se eu colocar um espelho, nos diz aqui que haverá pelo menos uma alta até 105,865. Não estou dizendo que vai ser hoje, mas é o que deve ocorrer. Especialmente se romper 104,700. Então, essa é a ideia. Não duvido que hoje busque ali e encoste nos 105 mil pontos. É muito provável. Ok? Olha a minha Siri maluca aqui. A Siri está com o celular desligado. E a Siri... Outro dia eu fui na casa de um amigo lá em Jundiaí. E a gente falou de um... Novidade, né? Isso que eu vou falar, né? A gente conversando sobre um determinado assunto. Quando eu cheguei em casa, Instagram, Facebook, quando eu ia navegar no computador de casa, que nem... Só que aí tem a... Quando você loga nos dois juntos de e-mail, né? Mas propaganda daquele assunto que nós falamos. Não é que eu pesquisei e ocorreram os... É normal, né? Não é que você vai ter cookies quando você pesquisa determinado assunto. Não, com voz. Então, acho que os nossos microfones são, digamos assim, monitorados. Ok. Então, esse é um assunto. Então, deve realmente continuar subindo. De todo modo, é um ombro cabeça a ombro. Com uma cabeça e dois ombros de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu marcá-los aqui. Enquanto eu vos falo do Telegram. Pessoal, por enquanto, a gente acredita, o Telegram só é proibido no Irã, na China, só em país legal, assim, em Rússia, né? Que o pessoal é bem democrata. Existe a democracia reinando em sua plenitude. Então, só tem proibição do Telegram nesses países, assim, que são bem democráticos. Irã, China, Rússia e mais alguns. Então, eu não acredito que o governo do PT vai ser capaz de proibir o Telegram aqui no Brasil. Mas eu vou aguardar. Se realmente for suspenso, a gente vai ter que ter um plano B. Eu já estou pensando em algumas alternativas. Daí eu mando para a base de e-mail, vou divulgando a outra forma de comunicação e a gente vai caminhando em frente. Mas eu acredito que volte. Mas fiquem atentos, YouTube, e-mail, Instagram, nós temos outras formas de comunicação. Então, aqui estão marcados os dois ombros, de cada lado é a cabeça. Então, assim sendo, eu vou prestigiar os amigos do YouTube e logo em seguida eu farei a questão da rolagem do dólar. Beagle Ping, excelente vídeo, professor, muito obrigado. Filipe Falcão, pernambucano como eu, viva Pernambuco, viva o Nordeste, caríssimo. Mestre, boa noite. Solicite sua atenção para análise de aéreo no semanal. Estamos juntos como sempre. Obrigado pela dedicação, atenção, confiabilidade total. Alunos maravilhosos como você, Beagle, Carlos, Patrícia, Alexandre e Iverson são a nossa razão de ser top traders, a casa do investidor. Então vamos lá, aéreo 3. Nosso querido amigo pediu o gráfico semanal. É realmente interessante. Está rompendo a média de 21, mandas de Bollinger, justapostas. É um típico movimento de acumulação. Quando a gente traz o gráfico para o diário, a gente percebe uma inclinação razoavelmente notável, autista. Se é testou a média de 21 e segurou, um provável pivô a 1,59. Então é uma ação que deve buscar R$3 nas próximas semanas, ao longo do tempo. Essa nós temos em carteira. Querido amigo Carlos Flá, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, querido? Melhor agora? Professor, eu estava acompanhando o debate no Senado hoje cedo, até para entender o que eu não estou vendo. Porque vejo uma bolsa extremamente descontada, PL absurdo. Empresa ligada aos juros em dificuldade de rolar dívida, ansiedade machucada e juros nas alturas. Assistindo o debate, notei uma nova palavra de impacto, credibilidade. Não adianta abaixar juros se não tiver credibilidade, concordo totalmente. Peço até desculpas por ser um leigo no assunto, mas só de uma época que a credibilidade estava nos números, matemática é número, não adianta falar e os números não corroborarem o discurso. Agora, se os números mostram viés para uma redução de juros, aí está a credibilidade. É, perfeito, é exatamente isso que o Roberto Campos Neto está dizendo. Porque, pessoal, se você começar a reduzir juros sem a tal credibilidade ou situações técnicas para tal, você gera inflação. Aí tem que correr atrás do rabo depois, como diria o poeta. Friso que esse comentário é um batalhador do mercado, apenas sem viés algum. Agora já faz tempo que os institucionais estão vendidos e estrangeiros são compradores. É como se tivesse só a máscara de touro nos estrangeiros e de urso nos institucionais. Boa observação. Isso é verdade, Carlos. Quem, por exemplo, tem uma grande posição vendida e pode, por exemplo, tem a história do Chinese Wall para que exista isenção. Mas é claro, a gente sabe que tem, inclusive, profissionais de mídia que têm viés. Isso acontece, sim. Como no futebol, por exemplo, quando o comentarista detona um jogador em detrimento do outro, muitas vezes ambos são alvos de um grande time europeu, por exemplo, acontece. Acredite-se, mais óbvio, os vendidos criticarem a credibilidade e não fariam sentido um movimento oposto. Concordo em gênero no meio grau. Quem aqui internamente falava que o Dora votaria aos R$ 5? Só a gente aqui na Top Traders. Por fim, minha leitura aleiga no assunto é que os juros no Brasil terão um sinal quando ocorrer no cenário dos Estados Unidos, ou seja, o maior indicador será o FED e não os dados no Brasil. Um grande abraço, professor. Um grande abraço a você. Eu concordo. O negócio vai começar por lá. Vai começar por lá, depois Brasil, ou com comitante, talvez já em junho, em ambos, e por fim na Europa. A Europa acho que vai ter uma reunião de, digamos assim, de delay para começar a cortar ou até duas. Perfeito? Patrícia TK, boa noite, professor. Poder analisar IGTI 11. Obrigado. Agora. Seja sempre bem-vinda. IGTI 11. Guatemi, setor de shoppings. Tomando meu Gatorade de laranja aqui. Depois eu vou tomar café. Comprei uma torta de frango aqui na padaria, muito boa. E ontem o professor tomou a vacina bivalente contra a Covid e gripe. Eu sou pró-vacina. Acho que temos a tecnologia, a ciência a nosso favor, enfim. E eu tomei. É o primeiro dia que libero, eu vou lá e tomo. Sou total pró-vacina. Aí o pessoal da minha família me falou, ah, você vai sentir dor no braço e tal. Eu falei, eu vou sentir nada, né? Caramba. Dói mesmo. Parece que... Tomei uma paulada aqui no braço com um prego na ponta. Mas acho que amanhã já está tudo bem. Então o IGTI 11 é uma boa pedida. Tem uma simetria em U. Essa simetria deve trazer o preço até R$ 21,00 aqui aproximadamente. E a barra de ontem é extremamente interessante. A típica barra elefante de ignição. Ela é ampla e ela parte das médias. Então é uma situação absoluta e francamente compradora. Querido amigo Alexandre Teixeira, bom dia, grande mestre. Ontem que sufoco do seu timão. Ah, o Corinthians, como dizia meu... Eu não gosto muito desse negócio de emoção, não. Mas o meu pai achava que tinha que ser desse jeito, né? Meu saudoso pai. E o Corinthians tinha que ser com emoção. E eu, particularmente, eu nunca me escondo aqui. Eu sempre exponho as minhas opiniões. Eu contrataria o Vanderlei do Xemburgo. Se eu fosse presidente do Corinthians, eu não pensaria duas vezes o Vanderlei. Claro, né? O Tite é a primeira opção. Mas quando a pessoa não quer, a pessoa não gosta muito dessa história de ficar convencendo a pessoa. Quando a pessoa não quer. Porque aí tudo é motivo pra ela sair. Você concorda? Um amigo que não quer vir na sua casa. Ficar convencendo. De repente, você é uma senhorita e quer convidar um rapaz pra jantar. Ele resiste. Ou ao contrário, né? O rapaz quer convidar uma moça pra tomar um lanche. Aí você gosta de ficar convencendo. É claro, você tem que demonstrar interesse. Mas esse negócio de ficar convencendo demais, né? A outra parte ficar numa grandeza muito grande. Aí qualquer coisa o Tite vai embora. Invadiu o CT, vai embora. A imprensa criticou, vai embora. Ele não quer, não quer. Deixa ele lá no canto dele. Contrato Luxemburgo. Tinha o Sampaoli. Deixaram passar. Tinha o Dorival. Deixaram passar. Aí eu ia falar um negócio aqui. Mas o pessoal do Nordeste vai ficar bravo comigo. Eu ia falar, pô, contrato o Voivoda, né? Mas aí o pessoal do Fortaleza, meu querido Ceará, ficaria bravo comigo. Mas seria uma opção também. Mas deixa ele lá no canto dele. O pessoal do Ceará não ficar bravo aqui com o professor. Mas é ótimo, treinador. Ótimo, ótimo. Então ficamos sem técnico. Acho que até... Talvez hoje seja anunciado o técnico do Corinthians, né? Só tomara que não seja o Mano Menezes. Tomara. É só isso que eu gostaria que eu... Que não fosse o Mano. Nada contra ele como ser humano. Mas como treinador. Ele é extremamente superestimado. Treinador fraco. Se fosse pra contratar o Mano Menezes, eu contrataria lá o técnico do... Do Água Santa, o Carpini. Então, nosso querido amigo, pede AZV2, que é AZV4. Ele deixa pra nós um grande abraço. É recíproco. Um ótimo final de semana, querido a você e toda a sua família. AZV4. AZV4. Muito bem. Ativo com menor liquidez. Setor industrial. É aquela ação, ela não tem nenhum sinal, salvo o fato dela trabalhar numa região de suporte e montar um fundo duplo. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, entrar a compra e a venda, eu compraria. Mas eu não escolheria. Eu preferia, por exemplo, a R3. Como a gente viu, que tem um valor parecido. Mas entrar a compra e a venda seria a compra. Se ela conseguir romper 1,30, teremos um pivô. Que provavelmente vai gerar rompimento da média e posteriormente do eixo do fundo duplo 1,36. Perfeito? Querido amigo Everson. Agora eu sei, eu não esqueço que ele é torcedor do Colorado. Ontem o Inter e o Grêmio passaram no sufoco. Eu fiquei vendo a cobrança de pênaltis contra o CSA. E o Grêmio fez um gol no finalzinho. Então, nosso querido amigo, deixa bom dia pra mim. Fico muito honrado e feliz. Ele pede gentileza de estudar a Renner. Eu que agradeço. O Corinthians sofreu mesmo, assim como o Inter e o Grêmio. Muitos times grandes passaram no sufoco. E o Flamengo do Sampaoli é aquilo, né? 8x2 estilo Sampaoli mesmo. Então, agradeço a todos vocês que enobreceram a nossa gravação, o nosso trabalho. Façamos então Renner. A Renner pra mim é inesquecível. Eu, durante a pandemia, nós fomos aqui em família pra Gramado. E... A gente não conseguia voltar, porque você tentava marcar a passagem de volta. A companhia aérea falava que não era possível e nós fomos ficando. E não foi ruim também, não. Nós gostamos de ficar alguns dias a mais, enfim. Só que a gente não tinha roupa, né? Pra todos esses dias. Pô, vira e mexe, a gente tava ali na Renner. No centro de Gramado, comprando... As peças e tal. E é um ativo extremamente descontado. Que eu entendo que vale compra. Faz parte das nossas carteiras. Ela é um dos ativos que estão no prejuízo, sim. Eu não nego isso. Acho que a verdade é a transparência. A gente tem ações que estão indo muito bem, como o CEMIG, por exemplo. E outras que não estão indo tão bem quanto a Renner. Mas eu vejo como oportunidade. Principalmente se a gente começar a ver luz aí em relação ao arcabouço, reforma tributária e corte da Selic. Então é a chance de comprar um ativo de ótima qualidade extremamente descontado. Hoje, inclusive, nós devemos ter uma sessão de alta pra Renner. Olha o mini índice aqui, encostando no 105, como a gente comentou mais cedo. Então agora eu vou falar das bolsas na Ásia. Xangai fechou a semana com excelente sinal. Um martelo acionado, simetria francamente autista. Deve ter o teste das máximas recentes. Fechou apontando pro alto. O índice Nikkei rompendo as máximas recentes. Respeitou o topo anterior, média de 21 e linha de tendência de alta. E aí nós temos o minério. O minério está lutando ali pra formar fundo, talvez um fundo duplo. Eixo a 5,6. 106, uma vez rompido, projeta 120. O mercado à vista prestes a iniciar os negócios aqui no Brasil. Aí nós temos o petróleo branch negociado em Londres com sinal de fundo. A máxima de ontem rompida. Deve repicar pelo menos até a média de 21. A de 5 primeiro, depois 21. Então 3 mínimas justapostas no WTI, é um bom sinal. E uma das boas novas de hoje... Títulos americanos de 10 anos perdendo novamente as médias como suportes. Vamos dar uma olhada aqui no... No broadcast. O que nós tivemos agora, né? Que movimentou o mercado, trouxe uma volatilidade adicional. Agora às 9h30 nós tivemos... Índice de custo de emprego. Alta de 1,2 no primeiro trimestre, ante quarto trimestre de 2022. Previsão de 1%. Tivemos renda pessoal. Alta de 0,3 em março, a previsão de 0,2. E gastos com consumo ficaram estáveis. O índice de preços, que é o principal indicador monitorado pelo Federal Reserve, avançou 0,1 em março, ante fevereiro. E o núcleo subiu 0,3 como previsto. Ok? Então pessoal, hoje, né? Se por exemplo o Federal Reserve fosse definir hoje sobre os juros, provavelmente aumentaria em 25 pontos base. Ok? Mas tem chão pra rolar, água pra rolar até... É que a renda pessoal e os gastos ficaram estáveis. Vamos depois acompanhar no CME Group, mas provavelmente... Realmente é provável que tenha um aumento de 25 pontos base. Eu ainda mantenho a minha ideia, que eu falei há mais de um ano atrás... Pô, mas eu falei há mais de um ano, né? Que não haveria aumento em maio. Mas até terça-feira eu me manifesto oficialmente. Ok? Os futuros americanos... Eles estão em leve queda, 0,34, 0,26 e 0,18. Dow Jones, S&P e índice Nasdaq, respectivamente. Porém, entretanto, todavia, ontem nós tivemos uma forte alta. Então, por exemplo, eles vão começar o pregão 10,30 em leve queda, perfeito. Mas vejam, por exemplo, no semanal... Terreno positivo. Então, balançaram, balançaram, a compra falou mais alto. É interessante, eu sempre gosto de dizer o seguinte... A operação, ela é momento. O ensinamento, o conhecimento, as técnicas, elas são perenes, elas são para sempre. Então, a técnica, muitas vezes, utilizada, ela é extremamente importante. E aqui, por exemplo, no índice de tecnologia Nasdaq, nós tivemos duas situações interessantes. Ah, e muita gente pediu para eu dar o palpite amanhã, Corinthians e Palmeiras. Corinthians, 4, Palmeiras, 0. Podem me cobrar na segunda. Então, além de ter uma linha que conecta os fundos aqui, como eu estou demonstrando... Toque 1, toque 2, toque 3. Situação número 1. Não houve o fechamento do gap. Isso daqui é uma bear trap. O vendido acha que vai fechar, ele dá muitas vezes liquidez depois quando desfaz a posição. E uma barra de ignição, partindo das médias, típica. Então, um movimento fantástico. No caso do S&P, a gente teve o teste da região entre esses dois topos. Vejam aqui, entre esse topo e esse topo. Respeitou. E apesar de ser um candle que não é um doji ou um spinning top, é o padrão Morning Star. Você tem um candle vermelho e depois você tem um candle verde que nega, que é uma simetria autista. Enfim, rompimento de médias. As máximas recentes devem ser testadas. Então, eu vou até deixar uma LTB aqui traçada. Uma linha de tendência. E aí eu chego no Dow Jones. O Dow Jones, a gente já tinha traçado essa LTB. Não é fácil materializar seu rompimento de algo que guia os preços desde dezembro de 2022. Mas tem tudo para tal. Topo anterior respeitado. Barra também elefante partindo das médias. O VIX, viés baixista, deve cumprir a simetria em A, descendo a 16,17. Ontem o BZQ, a gente já tinha visto aqui o rompimento falso de 19,65. Então, ele perde as médias aqui, deve continuar em baixa, mesmo que de forma lenta e gradual. Essa é a principal, digamos assim, direção. Enquanto abre o mercado à vista aqui no Brasil. Ações em leilão. Então, vamos lá. Aí temos o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. Desde anteontem eu já venho falando na simetria em W, fundo duplo. Aqui o gap seria fechado a 27,38. Nós tivemos 27,42 e 27,41. Não fechou. Bear trap. Pegadinha nos vendidos. Então, é um fundo duplo. O acionamento deve ocorrer no rompimento de 28,16 ainda hoje, na minha visão. Está 28,11 no pré-mercado. Então, fundo duplo. W na veia. Tem gap para puxar preço como imã. E aí eu chego nas bolsas europeias, velho mundo. Eu gostaria de, no final desse ano, fazer uma viagem à Europa. Principalmente se a gente conseguir o desafio dos 126 mil pontos. Seria até uma comemoração. Eu estava acompanhando outro dia algumas cidades pelas quais eu passei. Principalmente a Eindhoven, na Holanda, onde eu morei. Eu fiquei em Eindhoven um tempão. Belíssima cidade. Eu fui de trem até Amsterdã. Aí você... De avião até Amsterdã. Skypol, aeroporto. Aí depois você pega um trem. E está um movimento atípico. Teste de média respeitada. Na bolsa do Reino Unido. A mesma situação. França. Média de 21. Mesma situação, ele toque 50. Ah, mas está caindo. Ah, mas está dentro de um viés autista. E o índice DAX também tocou a média de 21. E respeitou. Aí nós chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes envolvendo fundo. Agora a gente vai separar aqui os homens e os meninos. Porque tem o 9,78 e 20 está sendo rompido logo acima a média de 21. A simetria em V fala em teste de 1.012. Para a próxima semana, no curto prazo. E nós temos o DXY, que ele tem sim o ombro e o cabeçal invertido. Mas não consegue passar a média. Então ele vai desconfigurando o padrão. Ele tenta, mas não vai. E claro, né? Se não fosse o DXY em alta, o dólar estaria caindo. Ainda mais. Aí eu tenho aqui o Ibovespa em dólares. Uma típica, clássica, formação de fundo. O Bear Trap também não deve fechar esse gap. Pelo menos não agora. Não acredito que feche. Está rompendo as médias. Uma barra de ignição que parte das médias. E que deve trazer o preço até essa linha de tendência de baixa que a gente vê aqui na tela. Ok? Pessoal, deixa eu começar a negociar aí para a gente estudar o Ibov e o Ibova11. Então eu vou falar do milho, juros e dólar. Então o milho, ele passa a ideia aqui de um fundo duplo. Ele devolveu o que subiu no dia 25. Então se começar a subir realmente, vai ter o eixo a 69 como ponto-chave que separa o julho do trigo. Dei um F25 mais do mesmo. Se você pegar na semana. Para vocês terem uma ideia. As últimas semanas aqui no DI. Queda de 0,90. Alta de 0,5%. Alta de 0,20. Queda de 1,29. Alta de 0,73. Ó, semana 0,08. Lateral. Eu comentei com vocês que ficaria lateral um bom tempo. Range limitado. Banda justapostas. E em relação ao mini dólar. Eu fiz a minha rolagem. Deixa eu ver para quanto foi. Eu anotei aqui. 5,439. O meu preço médio pós rolagem. Então 5,439. Então se está, se o preço médio. A pessoa mais boa, o preço médio está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Normal. A gente rola mercado. Então. 5,439. 5,439 menos 5,017. 422 pontos de ganho por enquanto. De gain. Então assim. Quem de repente não viu o e-mail. Acompanha a gente só no YouTube. Faça uma rolagem. Né. Vencimento é terça-feira. Mas faça uma rolagem. Quer dizer. Você vai encerrar. A tua venda. No WDO. K23. Você encerra. Né. Então a gente esquece. Apaga da plataforma. Então a gente percebe. Um teste aqui de uma região de resistência com forte pressão vendedora. Correto. Então a venda diz o seguinte. Eu estou aqui. Então esquece o K23. Encerra a venda e vende a mesma quantidade no WDO. M de Maria 23. Então eu estava com 110 mini-contratos no WDO. K23. Eu gosto de vender primeiro no M. Os mesmos 110. Porque às vezes não está liberado ainda na plataforma. Alguma questão com risco. Burocrática. De repente você liga lá. Fala. Libera para mim por gentileza. Aí o WDO. K23. Às vezes acontece. O M na verdade 23. Que é o novo. Então libera aí para mim o M23. Liberou. Vendeu. Ou se não já faz o teste primeiro. Então vendeu o 110 ali. No meu caso o mercado. Do WDO M de Maria 23. Vendi. Estou vendido no M23. Eu vou lá. Encerro o K23. Através de uma compra. A mercado. Apago na minha plataforma. E fico concentrado no M23. Então. É isso. A gente percebe aí no 30 minutos. Essa entrada vendedora. E uma barra que nega a anterior. Então deve continuar em queda. Aí ao longo do dia. Ok. Maravilha. Então atendendo a pedidos. Hoje eu vou fazer uma das carteiras. Fazer internacional. Daí a gente faz mini índice. A gente faz IBOV. IBOV A11. Os ativos fixos. E os índices daqui a pouquinho. Vou fazer uma das carteiras. Fazer a carteira internacional aqui. Então vamos lá. Nós temos Disney. Que é um ativo. Que se eu fosse classificar como uma única palavra. Eu classificaria como precioso. Eu entendo que ele está em uma condição técnica extremamente favorável. Principalmente após a barra de ontem. Então é um típico pivô. Deve ser acionado nos próximos dias. A 102 e 22. É uma chance de ouro comprar Disney abaixo de 100 dólares. Aí nós temos Ford. Continuo entendendo que é um ombro cabeça ao ombro invertido. E um fundo duplo. O eixo do fundo duplo é 12 com 18. McDonald's é um dos maiores acertos dos últimos tempos. Quando a tendência é forte pessoal. Qualquer dia positivo. A ação já reage novamente. Então deve seguir em alta. A gente não tem planos. Agora para quem de repente pensa em entrar em McDonald's agora. Eu não entraria. Já está lá no alta. É mais para administrar mesmo. Para aqueles que já estão no barco. Um outro exemplo de grande acerto. Nosso é Monster. Rompendo um pivô no semanal. 54 e 52. Não tem sinal de topo. A gente segue na ponta compradora. Sem novidades. E Morgan Stanley já é aquela ação mais com o perfil da Disney e da Ford. Por exemplo hoje. Se alguém falar para a senhora. Eu não tenho esses ativos em carteira. Eu acho que eu vou comprar. Eu vou entrar. Eu por exemplo entendo que McDonald's e Monster não estão em pontos interessantes. É mais para aqueles que já estão no barco. Agora por exemplo. Disney sim. Ford sim. Morgan Stanley sim. A gente viu bons balanços dos bancos americanos. Morgan Stanley está na iminência de estourar um pivô a 91,82. Aí nós temos a Netflix também. Tem fundo mais alto que o anterior. A LTA e um provável pivô que deve ser rompido a 334,66. É uma outra que vale a entrada até para quem está de fora. Ou já está posicionado e quer incrementar a posição. Aumentar a exposição. É o caso também de PagSeguro que está aqui. Praticamente um mastro bandeira. Enfim. Uma virada realmente. Um turnaround. Como diz o Johnny. 9,43 rompido. Enfim. Se conseguir chegar a 10,75 e chegar forte. Deve romper e é um eixo de um W grande. Aqui no caso. Bandas de Bollinger justapostas no semanal. Uma ação com o perfil da Disney. Ford, Morgan Stanley, Netflix. E por fim o Roblox que é um dos ativos mais malucos aí da bolsa. Eu acho que é uma oportunidade também porque está em uma região de fundo. Inclusive fechando o gap. Bacana. Pessoal, deixa eu só ver aqui se a gente tem balanços corporativos. Para que nós possamos estudar a nossa tradição. Tem Cielo. Então vamos colocá-la aqui na tela. Cielo 3. Já abriu. Não, ainda não abriu. Está provavelmente aqui em leilão. A Cielo, eu acho que a compra ouro, que ela compra otimizada, foi no rompimento falso de 4.61. Nesses níveis aqui, eu não entraria. Não. Deixa eu só ver aqui se ela abriu ou não. Os programas, às vezes, eles... Deixa eu ver aqui em uma outra plataforma no celular. Cielo 3. É, está errado aqui no Trading View. Agora sim, o mercado está aberto. Deixa eu, por exemplo, colocar o BOVA11 e voltar na Cielo para ver o que acontece. Porque o mercado está aberto já. Tem que ficar sempre esperto com isso para não ter uma leitura falsa. Olha, o gráfico ainda não está sendo desenhado, mas a oscilação é essa mesmo. Então gostou do balanço. Eu acho que para quem está no barco, é o caso ali de McDonald's e Monster. Toca o barco, mas não para a entrada agora. A compra ótima foi aqui no rompimento falso, no teste dessa LTA. É o meu pensamento. Vamos ver se a gente teve outros balanços relevantes. Para que a gente siga a tradição de estudá-los. Teve de SUS B3. Deixa eu ver como é que está o Telegram aqui. Se voltou, se não voltou. Algumas pessoas dizem que sim, né? Eu estou monitorando. Então vamos lá. SUS B3. É, o TradingView, ele está realmente com algumas... Por exemplo, o candle, ele não é desenhado. Então a gente vai pegar e vai estudar... SUS B3. Aqui no Broadcast. Sempre temos que ter um plano B. Então teve os seus números divulgados. SUS B3, ontem a gente até comentava aqui no canal, está extremamente descontada. Tem um bom volume. Eu acho que, para quem pensa a médio prazo, é uma ótima oportunidade. Eu prefiro o RANI. Tanto que nós temos em carteira. Eu sempre falei sobre isso. Tem uma menor influência do dólar. Perceba que a inclinação de RANI é outra. Então a RANI 3, eu tenho predileção em relação a SUS B3. Então a gente falou da Cielo. Aí Multiplan. Que é a Multi3. Bom, mas o... Deixa eu tentar... Sair aqui e logar no... No Trading View. Senão a gente faz estudos no Broadcast mesmo. Vamos lá. É, o Trading View está com esse problema realmente. O gráfico não está sendo desenhado de forma correta. Aquilo que eu falo, não tem software perfeito. Sem ilusões. Por isso que eu até evito parcerias nesse sentido. Então a Multiplan é uma ação claramente aqui em tendência de alta. Nós temos Also 3. E ela é uma situação interessante para a compra sim. Porque nós temos dia 24... Ou dia 25, 26 e 27. Morning Star. Hoje abre em alta. Então é uma situação que favorece a compra. Para seguidores de tendência. Porque o ativo ainda tem a máxima recente para romper. É diferente de quando está esticado. Então é uma situação que favorece sim a compra. E depois da Multi. Vamos ver se a gente tem mais ativos. Temos Ipera. De Balanços mesmo. Ipera. Ipera é uma ação também extremamente descontada. Que eu não compraria. Particularmente. Não tem nenhum sinal de reversão. Agora, entrar a compra e a venda eu compraria. Mas eu não escolheria comprar esse ativo. Ok? Não tem nenhuma figura macro assim que eu justifique. E ela é uma empresa que tem as suas particularidades também. Agora, entrar a compra e a venda eu compraria. Está longe de média. Fez um baita de um pivô aqui. Na perda da mínima do dia 11 e do 12. Ok? Ótimo. Então agora, vamos tentar fazer os ativos fixos. Vamos ver aqui se... Normalizou. Caramba, como pode, né? Uma situação tão primária, tão estúpida. Do Trading View. É realmente... Eu não sei se é um problema da B3 também. Eu acredito que não. Porque na outra plataforma que eu estou abrindo aqui no celular, o sinal está normal. O sinal está normal, enfim. A oscilação está correta, mas ele não está desenhando o candle. Não é mais Itaúsa de toda forma. Agora, eu acho que pode ser alguma coisa na B3. Itaúsa de toda forma, eu entendo como uma situação de compra. E Tube 4. Idem. Olha, ele não desenha o candle. A oscilação está correta aqui. Mas ele não desenha o candle. Mas uma situação de compra também. BB DC 4. Idem. Partindo das médias. Aqui é uma fase embrionária. Então, o Bradesco é uma ação que nós temos em carteira. Eu sei que o banco tem problemas. Mas se ele não tivesse, ele não estaria descontado dessa forma. Então, por exemplo, 13,65 é realmente oscilação. Só que isso significa uma queda de 0,73. Então, esse cálculo também está errado. Mas de toda forma, o gráfico aqui tem uma inclinação autista. Aí temos B3 SA3. Situação de compra também na média. Apesar de eu não ser um grande fã do ativo. Eu acho que alguma coisa aqui com sinal da B3. Porque, por exemplo, você coloca a bolsa do Reino Unido, por exemplo. É claro, né? São sinais diferentes. Mas você coloca a bolsa do Reino Unido, as internacionais. Estão todas já com queda do dia 28. E aí, Petro e Vale. E alguma coisa com sinal de mercado à vista. Porque o futuro está normal. Então, a Petro. O gráfico está distorcido. Pagou dividendos. Com a Petrobras, eu acho que ela pode ir no ritmo devagar e sempre. Mas eu não sou um fã do ativo no momento. Diferente da Vale. Que nós somos... Estão posicionados na ponta compradora. Ela deve aí montar... Está caindo... Por exemplo, a cotação é 71,23. Mas isso significa uma queda de 0,74. Não. Mas é uma situação de compra de toda forma. Ok. Deixa eu colocar a minha plataforma aqui na outra. WDO M23. É, não tem software perfeito. Quando eu falo isso, às vezes, algumas empresas, até algumas pessoas que são fãs de determinado programa, elas ficam bravas comigo, mas é a grande, essa que é a real. E temos que ficar sempre atentos. Ok. Então, vamos lá. Apesar dos pesares, estudemos Small11. Não, eu vou fazer aqui no... No Broadcast, é melhor. Então, Small11. Hoje, devolvendo parte dos ganhos de ontem. Então, somente. Então, a ideia aqui é a formação de um fundo consistente. Uma das gratas surpresas de ontem, queridos, o Imob. O Imob, com essa conjectura, traz um otimismo muito grande, uma simetria em U. Tem amplo espaço para subir. O índice de energia, que já traz uma situação de alta. Alguns podem dizer, ah, mas isso daqui é um topo duplo. Não é. A energia, o capital envolvido aqui é muito grande. Então, ela deve seguir em alta para o alto e avante. E aí, nós teremos... Imate. Tem esse impacto do petróleo e do minério. Ontem, sinalizou o fundo. Vamos ver se desenvolve. Eu acho que o fará. Até em razão do minério estar em uma condição muito descontada. E nós temos, por fim, o ICOM. O índice de consumo é ainda fraco. Tem que rasgar aqui o gráfico. Como fez, por exemplo, no dia 11 do 4, mas depois tendo sequência. Aí, sim, a gente pode acreditar em uma virada do mercado consistente, porque hoje ele é um símbolo disso. E tem um eixo de W, que se rompido, máxima do dia 24, deve trazer o preço na máxima do dia 12. Ok? E para a gente finalizar, falemos de novo aqui do mini índice. O mini índice, ele foi ali na região que a gente comentou no início dos trabalhos, muito volátil. Eu falei que buscaria a região de 105 mil pontos. Então, o racional do YouTube está correto. E agora ele está de novo aqui na mínima do dia. Foi 104 mil pontos, está de 104, 0,50. Eu falaria de um segundo racional. Eu acredito que ele saia de 104, 0,70 e ele busque pelo menos 600, 700 pontos acima. Ou seja, 104, 600, 104, 700. Então, um forte abraço a todos. Muito grato pela sua atenção.